Hoje nós vamos mostrar pra vocês um conteúdo que pra quem gosta de carro, cara, é muito triste. Provavelmente você vai chorar. Olá pessoal, meu nome é Douglas. Olá galerinha do YouTube, aqui quem fala é a Amanda. E este é o canal Jovem Casal. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora. E um salve pro meu brother Henrique D'Agostin. Gente, eu também criei um canal novo no YouTube, pessoal. Vão lá e se inscrevam. Quando atingir 3 mil inscritos eu vou colocar o primeiro vídeo. Então, bora pro vídeo. Provavelmente você já ouviu falar em Udai Hussein. Que é filho de uma pessoa bem famosa e polêmica, Saddam Hussein. Saddam e seu filho foram mortos pelo governo dos Estados Unidos. Mas enfim, vamos para o foco. Udai Hussein tinha uma coleção de carros incríveis. Dentre eles tinha uma Ferrari F40 incrível, linda. Mas também tem outros carros que eu vou mostrar as fotos pra vocês e vocês vão ficar de gueixo caído. E olha, eles estão todos abandonados nessa garagem. Olha só quanta poeira. Tem Porsche, tem Ferrari. Cara, é uma loucura. E esses carros estão todos abandonados sabe aonde? No Iraque. Eu que não ia ser louco de tentar roubar um carro desses. Ainda mais do filho do Saddam Hussein. Por mais que os dois estejam mortos. General Lee, provavelmente você já conhece esse George. 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 Dodge. 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 Dodge Charger. Dodge Charger. Senão tu vai ser muito zoada, tá bom? Eu já vi. Pensa nisso. Enfim, ou já viu ele em brinquedo ou miniatura. Mas só quem tem entre 30 e 40 anos vai lembrar dessa série que marcou aquela época. Onde esse Dodge Charger sofria muito. Pra quem não tá entendendo, esse carro era protagonista da série Os Gatões. E foram produzidos mais de 255 carros para a série e o filme. Cara, é muito carro. Porque eles davam esses saltos enormes e com impacto quebrava todo o carro. Aí, tipo, eles tinham que ter um estoque de Dodge Charger. E dentre 255 só sobraram 17. E desses 17, a maioria estão todas em oficinas aí jogados, amassados. Só poucos, poucos mesmo. Raríssimos foram restaurados. Eu acho que dois ou três foram restaurados. O resto estão todos aí jogados. E se você quiser comprar essa máquina aqui do Brasil, eles vendem em média por 450 mil cada carro. E pra quem não tá ligado também, esse mesmo modelo de carro foi usado no Veloso e Furioso. Que era o carro do Dominique Toretto. Agora nós vamos falar do primeiro Batmóvel. Ele foi feito para a série de TV do Batman nos anos 60. Ele foi inspirado no primeiro Batmóvel dos quadrinhos. Mas não tá muito parecido se a gente for comparar. Mas enfim, depois de o carro fazer o filme do Batman, ele foi usado para campanhas publicitárias. E depois disso, ele foi abandonado e vendido por 200 dólares. Tudo isso porque foi lançado outro automóvel do Batman, que é esse aqui que eu tô mostrando nessa foto. E esse carro do Batman, que provavelmente foi comprado pelo fã, ficou abandonado quase 50 anos em uma garagem. Até que uma empresa da Califórnia comprou esse carro, restaurou e agora ele foi vendido por 4,2 milhões de dólares. Tudo isso porque ele foi o primeiro Batmóvel. Se vocês gostaram desse vídeo e querem uma parte 2, deixa aqui nos comentários pra mim saber se realmente vocês querem ou não. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like pra gente atingir aquela meta de 2 milhões de likes no canal. A gente já tá com 1 milhão 870 mil. Então a gente já tá quase lá. Vamos ir, tamo chegando. E também a gente quer aproveitar e mandar um salve pra algumas pessoas que seguiram a gente no Instagram. Então a gente vai mandar um salve para o Michael Mito, Lu Hacker, Hacker né, acho que é Hacker, e Júlia Souza. E um salve também pro Jonathan Zamin, HMS Underline Camille e João.Victor Underline 5. Então é isso pessoal, tchau! Tchau!